Nós temos uma palestra destinada àqueles que criam, porque a atuação do profissional de direito seria totalmente desnecessária se nós não quiséssemos aqui proteger aqueles que criam. E justamente a Escola de Comunicação e Artes tem esse sentido. E nós temos aqui o título da palestra, Estado da Arte, Informação, Internet e Direito Autoral, e os rumos que nós temos em relação a essa criação aqui, o anúncio que, para mim, a satisfação gerou bastante interesse, porque o grande problema que nós temos na área jurídica é que, normalmente, isso já gera um distanciamento. Você aparece de terno e gravata, tem até faculdades de direito mais novas, em que os professores sequer usam terno e gravata. Mas a nossa profissão é necessariamente séria. Nós podemos ter até estereótipos. Normalmente, nós imaginamos os médicos usando branco, o advogado usando terno e gravata. Mas é a nossa profissão, para participar de uma audiência, enfim. E, realmente, nós lidamos com problemas que são problemas sérios. E daí, esse tipo de traje, enfim. Mas isso não significa que a abordagem tenha que seguir esse modelo. Então, o que vem a ser o direito autoral? O direito autoral, como um gênero, ele protege tanto o direito do autor, propriamente dito, e aí nós podemos ter, como até já adiantei, o autor de obra literária, o autor de obra musical, o autor de obras de artes plásticas, o autor de obras arquitetônicas. Então, eu poderia dar essa palestra também, tanto na FAO, como também na POLI, onde nós temos também um curso, porque as obras de engenharia também são protegidas. Por que isso? Porque, principalmente, por conta da arquitetura. O arquiteto, quando ele projeta uma determinada fachada, ele tem um senso estético. Então, nós podemos imaginar o Jorge Amentano, principalmente o Oscar Niemeyer, o seu trabalho com linhas, enfim, curvas. Existe um senso estético. Isso é muito importante, cada vez que nós mencionamos esse trabalho. As obras de pantomima, de mímica, as obras coreográficas. Então, é tutelado também o movimento. Se nós imaginarmos, por exemplo, a dança, quem executa a dança tem uma tutela distinta, que eu vou falar daqui a pouco, e vou explicar o que são os chamados direitos conexos, daquele que cria. O coreógrafo é o que imagina aquele movimento na dança. Temos também a cenografia. Então, quem imagina os cenários de uma peça teatral ou os cenários de uma emissora de televisão ou de cinema, por exemplo, nós temos o Projac, que é uma cidade cenográfica no Rio de Janeiro. Então, quem é o criador do cenário? Uma pessoa física. Então, é o cenógrafo. Todos recebem a tutela de uma lei específica, que é a Lei de Direitos Autorais. Não vou evitar mencionar a todo instante o número de leis, vou, de preferência, só mencionar o nome da lei. É certo? Porque eu não estou na faculdade de Direito aqui, eu preciso até me policiar em muitos momentos. Mas, de qualquer maneira, nós encontramos sempre um ponto em comum no caso do direito de autor, a criatividade. Existe a criatividade tanto daquele que cria como de alguém que está muito próximo, e eu comecei a explicar isso, que é o titular de direitos conexos. Esse titular de direitos conexos, que, aliás, conexo tem um nome também muito próximo em francês, que é voazan, não é vizinho. Então, nós temos direitos vizinhos, análogos, afins. E aí nós temos atores, cantores, instrumentistas. Todas as pessoas que estão nessa situação, pessoas físicas, criam a seu modo, porque a interpretação de um ator em cima de um texto prévio, que é um roteiro, é distinta da de outro. Muitas vezes, ele valoriza certa obra, e, outras vezes, aquela obra perde em qualidade com uma má interpretação. E nós podemos ter também essa realidade em relação a um certo instrumentista ou a um cantor. Por vezes, há aqueles que cantam e também são compositores, compositores e intérpretes. Mas nem sempre isso acontece. Mas também, pela lei de direitos autorais e por tratados, que nós vamos estudar daqui a pouco, nós temos também pessoas jurídicas que podem ser titulares de direitos conexos. E aí nós temos tanto produtores de fonogramas. O que é o fonograma? O fonograma é a fixação de som. E nós já tivemos fixação de som em vários suportes distintos. Nós já tivemos fixação de som em discos de acetato, tivemos fixação de som em LPs, fixação de som em compact disc, em MP3, enfim. Vai sempre mudando o suporte. Então, quem produz, quem ajuda, porque nem sempre o instrumentista, o intérprete, tem condição de realmente dimensionar todos os aspectos técnicos que envolvem a gravação de um fonograma. Então, a pessoa precisa ter, primeiro, uma boa formação musical e, segundo, uma boa formação técnica. Isso pensando em uma pessoa física. eu sempre cito como alguém que é uma referência na produção musical, como pessoa física, o George Martin, que foi produtor dos Beatles, porque ele foi conhecido até como quinto Beatle. Seguramente, os Beatles não teriam chegado onde chegaram se eles não tivessem o George Martin na produção, até porque ele tinha formação em música clássica. e, no caso aqui do Brasil, boa parte da minha geração, que foi dos anos 80, eu era adolescente nessa época, lembra dos grupos de rock nacional e o produtor por trás de boa parte dessas obras musicais era o Liminha, que tinha sido baixista dos Mutantes. Foi um grupo musical muito famoso nos anos 70, início dos anos 70. Então, nós precisamos de alguém que tenha esse conhecimento. Mas, além disso, nós também temos a proteção às pessoas jurídicas, que são produtoras de fonogramas e também produtoras de audiovisuais. E, além disso, há chamadas empresas de radiodifusão. E, por isso mesmo, porque existe proteção na legislação, é que, por vezes, nós temos dificuldade com a captação de, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. Vocês já devem ter observado na programação da televisão aquela marca da água que aparece. Então, aparece a marca da água da Globo, da Bandeirantes, da Record e assim vai. Por quê? Porque existem direitos que são assegurados não só nacionalmente, mas internacionalmente. Nós temos isso também com a CNN, com a TV Sank e assim vai. não é só o Brasil. E eu vou explicar isso com mais calma daqui a pouco. Mas, antes, o que é muito frequente quando alguém aparece no escritório é existir aquela confusão, aquela literal salada entre o direito industrial e o direito autoral. Na verdade, ambos protegem a criação. Então, alguém aparece falando, olha, eu tenho um problema de marca, de patente, de direito autoral, eu não sei bem o quê. Nós temos campos que são bem distintos, bem separados. Eu inseri isso nessa palestra porque nós vamos chegar daqui a pouco no programa de computador e nós vamos ver que boa parte das críticas que são dirigidas aos direitos autorais estão vinculadas à proteção aos programas de computador que, por sua vez, não são protegidos em regra pelo direito industrial, embora em algumas situações excepcionalíssimas eles possam ser patenteados, mas que não é o caso de discutir aqui, às vezes eu discuto na Poli, onde eu dou aula no curso de pós-graduação. Mas, eles são protegidos no âmbito do direito autoral e, por isso, boa parte das críticas que nós temos pelos ativistas da internet vem do fato de existir a proteção aos programas de computador dentro do direito autoral. E aí, voltando ao que eu falava, nós temos uma grande divisão entre o direito industrial de um lado e o direito autoral de outro. Mas existe um ponto em comum, a criação. E na criação, nós temos um ato criativo tanto em relação a um grande inventor, nós podemos imaginar, eventualmente, o Thomas Alva Edison em relação à lâmpada elétrica, podemos imaginar, se nós quisermos dessa forma, o Santos Dumont ou os irmãos Wright, para quem pensar dessa maneira, como também podemos imaginar um grande compositor. Podemos imaginar o Ludwig van Beethoven, podemos imaginar, nas obras literárias, o Machado de Assis, ou, eventualmente, Miguel de Cervantes. Quando existe essa percepção, de um lado, nós temos uma criação, do lado das patentes, do lado das marcas, nós temos uma criação de natureza utilitária. Do lado do direito autoral, nós temos uma criação estética. Por quê? Porque o direito autoral, ele sempre traz satisfação para aqueles que apreciam uma boa música, que apreciam um bom livro. Então, nós podemos pensar, para que serve uma poesia? Tem utilidade prática uma poesia? Serve para elevar o espírito humano? Esse é o motivo. Porque alguém paga para assistir um bom filme, para ouvir uma boa música em um show? Para se sentir melhor, agora, quando nós pensamos na proteção industrial, a proteção industrial, ela sempre tem uma utilidade. Então, se nós pensarmos na invenção da lâmpada elétrica, e nós temos aqui um reflexo disso, literalmente, há um sentido, que é a iluminação do ambiente. Da mesma maneira, o avião está ligado ao transporte aéreo. E assim vai. Cada invenção tem um sentido. a marca. Para que serve uma marca? Serve para identificar um determinado serviço ou um produto. Quando nós imaginamos, por exemplo, USP, existe o quê? Uma vinculação à qualidade. Que, aliás, nós vamos ver isso daqui a pouco. Existe sempre um determinado momento para aquela marca. E aí, se nós imaginarmos, existem sempre marcas que deixam de existir que têm valor econômico. Às vezes, a marca, ela é comercializada à parte, foi o que aconteceu com o MAP, que foi, se não me falo a memória, foi amatado por 3 milhões pela Marabras. Então, pode ser comercializado. E nós encontramos ainda o chamado desenho industrial. O desenho industrial é muito bonito. Então, nós podemos imaginar a garrafa de Coca-Cola, o perfume Chanel, o frasco do perfume Chanel número 5, ou o frasco do Eternity, e assim vai. Tudo isso, ou a embalagem do Toblerone, tudo isso identifica um produto. Isso é chamado de desenho industrial. E depois, como existe sempre algo por trás, o problema que nós temos é que o prazo é um prazo muito curto de proteção de desenho industrial. Um prazo máximo de 25 anos. Nós temos 10 anos de proteção industrial, 3 períodos consecutivos de proteção por mais 15 anos. São 5 anos. 5 anos, 5 anos, 5 anos, máximo 25 anos. Então, criaram uma nova espécie de marca chamada marca tridimensional. Porque, senão, a marca da Coca-Cola no chamado desenho industrial da Coca-Cola já teria caído em domínio público. Mas não caiu por quê? Porque as marcas, elas são protegidas por 10 anos, mas elas são renováveis, no caso do direito brasileiro. Então, próximo dos 10 anos, o que faz a empresa? Pede a renovação. E vai renovando, renovando, renovando. Então, sempre existe um raciocínio por trás disso, como eu mencionei. Então, só para justamente passar para os pontos seguintes, eu cito aqui a Agência USP de Inovação, observem aqui a publicidade de patente. Aliás, foi até uma publicidade muito criativa. E eu queria chamar a atenção para a Agência USP de Inovação sobre esse aspecto. Quem criou essa peça publicitária, essa peça publicitária aqui, Santos Dumont ou Os Irmãos Wright, a peça publicitária é protegida pelo direito autoral. Está bem? Então, quem criou pode ter sido uma agência de publicidade ou uma pessoa física, especificamente, ela tem uma obra protegida. Mas o que está sendo discutido dentro dessa mensagem publicitária, obviamente, é um ponto importante, que é a questão da patente. Então, aqui na universidade, nós também temos normalmente uma parte da patente direcionada aos professores e outra parte direcionada à instituição. Dentro da Agência USP de Inovação, já teve um período que eu ajudei, embora não seja o escopo aqui central. Quanto à questão das marcas, vocês têm aqui a conhecida marca USP. A USP tem o registro no NPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esse tipo de marca se chama marca mista. Se, por exemplo, nós tivéssemos USP digitada ou escrita com uma letra normal, nós teríamos a marca chamada de nominativa. Existe ainda a marca figurativa, que é uma figura. Se vocês imaginassem, por exemplo, a estrela da Mercedes-Benz, a asa da Nike. E, às vezes, a junção de ambas, a forma de escrever, caracteriza a chamada marca mista. Vocês conhecem, certamente, a letra inclinada da Coca-Cola. Essa é uma marca mista. Muitas pessoas falam, é marca nominativa. Não é. A marca nominativa traz apenas a letra de forma normal com a redação da empresa que registrou. Então, nós temos aqui esses exemplos que eu fiz questão de salientar, ligados à própria USP. E aqui, um ponto muito importante. Muitas pessoas que não conhecem direito, nem direito autoral, nem direito industrial, dizem o seguinte, olha, ele, aspas, roubou minha ideia. Ninguém pode roubar, entre aspas, as ideias, porque ideia não é protegida. Nenhuma ideia é protegida. Eu sei que isso pode chocar muitos, mas o que existe em relação à proteção é a formalização das ideias ou a aplicação industrial das ideias. Formalização das ideias no caso do direito autoral e a aplicação das ideias, aplicação industrial das ideias no caso do direito industrial. Então, voltando aos exemplos que eu dei, que são exemplos que eu uso muito em graduação, mas que cabem aqui também. Mas, quando nós imaginamos um ambiente como esse, é óbvio que há milhares de anos o homem, o ser humano, imaginou que iluminar o ambiente seria necessário. Isso é uma ideia em abstrato. mas o que é de fato uma aplicação industrial de uma ideia? Ter um invento protegido, uma patente de invento como da lâmpada elétrica. Isso é a aplicação industrial da ideia. Da mesma maneira, isso no âmbito do direito autoral, eu posso, por exemplo, ter a ideia de escrever um curso de direito autoral. seguramente eu não sou o primeiro a pensar sobre esse assunto, nem vou ser o último. Mas, existe um outro ponto importante. Por quê? É necessário também desenvolver os capítulos, justamente, delinear os pontos principais e aí sim eu posso ter a formalização da ideia. Há um exemplo que eu gosto muito, que é dado pelo professor Fábio Lua Coelho, que, e eu sempre cito a fonte, porque senão não seria um bom professor de direito autoral. Eu não posso me apropriar. Então, dado pelo professor Fábio Lua Coelho, da PUC, mas que eu acho bem interessante, usando a obra de Machado de Assis. Então, quando um triângulo amoroso se desenvolve e aí existe o Escobar, Bentinho, Capitu, e todos os personagens são delineados, e a essa obra se dá o título de Dom Casmurro, existe o quê? Existe uma obra formalizada. Nós temos ali, de fato, algo que pode ser protegido pelo direito autoral. No entanto, alguém ter a ideia de escrever sobre triângulo amoroso é algo que pode ser protegido? Do contrário, qualquer telenovela tem triângulo amoroso. É algo extremamente comum. Por isso que, às vezes, quando se discute plágio, que, aliás, não está previsto e nem definido na lei de direitos autorais, isso é um conceito que normalmente aparece nos julgados, aparece nos livros jurídicos, mas não é definido e praticamente não se define em lei e se evita definir nos textos legais, justamente porque isso poderia gerar um conflito e não se confunde com outro termo que se usa em direito, que é denominado de contrafação. Contrafação, o que que é? Reprodução não autorizada da obra. Então, eu, por exemplo, pego um livro e resolvo copiar o livro inteiro. Posso copiar o livro inteiro? Alguém vai falar o seguinte, ah, pode, porque, afinal de contas, eu comprei o livro, eu sou proprietário do livro e a situação não é tão simples assim. A situação não é tão simples assim, por quê? Porque essa é uma reprodução não autorizada. é desagradável pedir autorização para o autor em muitas situações? É. Dá trabalho? Dá. Mas o grande problema é que isso não pode se fazer de cima para baixo, porque a nossa Constituição Federal ela garante que cabe ao autor usar a obra, reproduzir. Lembram quando eu falei do Estatuto da Rainha Ana de 1710? Copyright. Copyright vem de direito de cópia. Então, é o direito de reproduzir, fazer várias cópias. Quem autoriza a reprodução? Só o autor, mais ninguém. Então, por isso, como só o autor é que pode autorizar, nós temos que raciocinar o seguinte, em vida, é um prazo longo, mas em vida o autor é protegido, não é? Então, a proteção é vitalícia e depois da sua morte, com o tarde de 1º de janeiro do ano seguinte à sua morte, se existirem herdeiros, porque nem sempre existe, e esses herdeiros podem ser herdeiros dentro da sequência normal das relações de parentesco, não é? Como também podem ser herdeiros por testamento, eu, por exemplo, posso deixar para a USP, posso não ter herdeiros e posso deixar minha obra para a USP, que, aliás, tem um caso também, uma obra de direitos autorais do professor Bruno Rames, que ele deixou para a Unicinos, ele deixou a obra dele para a Unicinos, que não foi atualizada até agora, mas os direitos autorais passaram por uma pessoa jurídica, e aí, nesse caso, nós temos mais 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento do autor. Mas isso é importante por quê? Porque, quando uma obra é editada, quando um livro é editado, nós temos, mais ou menos, como regra, que 10% do valor de capa seja destinado ao autor e 90% seja destinado à editora, mas notem que a editora vai dividir com a distribuidora, porque nem sempre a editora também distribui. E isso, com certeza, o professor Milanese conhece bem, não é? Também, a Maria Lúcia e outros tantos que estão aqui. Então, existe um problema muito grande de distribuição. No entanto, quando acaba a edição, pode existir, em contrato, um direito a uma segunda edição. Mas, quando termina a edição, nós tínhamos 100% da obra. 10% ficou com o autor, quando a obra está em edição. Quando volta, volta 100% para o autor. E aí, o que acontece? Para quem tem que se pedir autorização nesse momento? Para o autor. Durante a vigência do contrato de edição, nós temos uma situação muito engraçada. se respeita mais a editora do que o autor. Nós temos essa situação paradoxal aqui na própria USP. Por quê? Se autoriza a obra, a cópia de obra que seja editada. Agora, a obra que não, que a obra esgotada, a obra que não tem mais edição e que tem o seu autor ainda vivo, essa obra pode ser reproduzida. Só que aí, com quem está o direito naquele momento? 100% com a pessoa física, com o autor. Então, nesse momento, quando se diz que precisa de autorização, isso não sou eu que estou colocando aqui, isso é a Constituição Federal. É o autor que autoriza a reprodução. e quando nós temos um contrato de edição, além do que eu citei, além da editora ter esse direito, ela também pode impedir que outra, outro contrato de edição seja feito com uma editora concorrente, por exemplo. Por quê? Vamos imaginar que nós tivéssemos um livro pela Companhia das Letras e o autor muito esperto, isso não aconteceria, embora eu já tive um caso parecido que um autor veio me procurar porque ele usou dois capítulos, era um professor de cursinho, ele precisava entregar, estava com prece em livro jurídico, e ele inadvertidamente usou dois capítulos de uma obra em outra. Só que, o que aconteceu? Houve uma violação parcial do contrato de edição. E isso não pode acontecer. Mas se fosse um outro tipo de livro, vamos supor uma obra literária tradicional, que ele usasse o contrato que ele tem na vigência do contrato com a Companhia das Letras, ele resolvesse lançar o mesmo livro com a Saraiva. Isso poderia acontecer? Poderia. Poderia acontecer. Mas, aquela primeira editora, ela poderia justamente exercer o seu direito baseado em contrato e impedir essa segunda edição. Então, é interessante que pelo sistema brasileiro, muitas vezes, internacional, muitas vezes, se tem mais proteção para aquele que nós chamamos de titular derivado, que herda por contrato, que, desculpem, ou herda ou recebe direitos por contrato do que para o próprio autor. Nesse caso, por exemplo, da obra esgotada, nós temos que reconhecer que é difícil. Eu também, como estudante, queria encontrar a obra, inclusive uma obra que era muito importante, de chamar a homolografia jurídica. E eu não consegui encontrar em lugar nenhum. E aí, não há outra sugestão que não a fotocópia. E aí, entra um segundo momento. Qual é a solução? É, dentro da fotocópia, dentro daquela chamada cópia privada, direcionar direitos autorais para o autor. Por quê? Quando nós tínhamos cópia privada aqui no Brasil, porque hoje em dia um dos grandes problemas que eu tenho quando eu vou conversar com os alunos é o seguinte, porque antes se reclamava que o valor do livro era muito alto. Até eu posso concordar com isso. Só que um argumento mais recente é dizer que o valor da fotocópia é muito alto. Não sei se o pessoal está usando esse argumento aqui também, mas na São Francisco tem muitos alunos, na FMU, quando elecionava também, os alunos falam assim, olha, professor, a Xerox é muito cara. Às vezes eu mandava para o seminário já algumas folhas para já ter aquela folha padrão e daí alguns alunos falaram, olha, eu não imprimo em casa, eu prefiro imprimir no escritório porque sai de graça. Quer dizer, sai de graça para a pessoa que imprime. Enfim, tudo é uma questão de perspectiva. Mas de qualquer maneira, o que acontece? O importante é que no momento em que se faz essa cópia, se destine para o autor um percentual. Até o professor Milanese lembrou de um projeto pioneiro aqui na ECA que foi desenvolvido em conjunto com o professor, que foi o professor Fábio Maria de Matia e naquele momento se fazia cópia de partituras e o autor recebia porque ninguém aqui é xiita a ponto de defender o direito autoral como algo desprovido de sentido. Tem que ter um sentido que é justamente o de proteger o autor que é a parte mais fraca. Nós temos e aí eu queria justamente abrir um ponto aqui que é importante e boa parte da restrição para justamente entrar na parte relativa à internet, boa parte das restrições ao direito autoral vem a todo esse material vocês não precisam tirar a cópia que está disponível gratuitamente. Certo? Esse é um outro ponto que eu queria chamar a atenção para o direito autoral. Vocês vão encontrar aqui embaixo professor Antônio Carlos Morato esta aula é protegida de acordo com o artigo 7º inciso 2º da lei 9.610 de 98. O que trata o que trata o artigo 7º inciso 2º da lei de direitos autorais? Inclusive se vocês digitarem Antônio Carlos Morato muda ou semana 1 vocês vão encontrar semana 1 semana 2 as minhas aulas na faculdade de direito que eu disponibilizo para os alunos. A única coisa é que nós temos duas vertentes no direito autoral seguindo aquela matriz francesa é bom até porque eu explico isso. A visão anglo-americana ela é uma visão patrimonialista. A visão francesa que é um sistema bem ligado à proteção da pessoa humana é um sistema que protege os chamados direitos morais do autor. Por isso que como ele é ligado à pessoa o sistema francês é também chamado de sistema subjetivo ele protege a pessoa e o sistema anglo-americano é chamado de sistema objetivo ele protege a obra o que tem até uma explicação histórica porque se o objetivo inicial era proteger o livro e proteger a partitura e proteger a cópia da partitura primeiro se proteger a obra e indiretamente se proteger o autor. Então no sistema francês o que se quer proteger? Primeiro o direito de paternidade sobre a obra a possibilidade de ter o seu nome ligado à obra. Então por exemplo eu não estou cobrando ninguém precisa me pagar por conta da reprodução dessa obra se vocês quiserem passar adiante vocês podem passar desde que se diga que isso resulta de uma aula de Antônio Carlos Morato certo? Isso é o direito moral do autor que está protegido na lei de direitos autorais do antigo 24 então não há problema algum e muitas vezes eu uso isso de exemplo porque quase sempre o que o autor quer é divulgar a sua obra ele quer o crédito ele quer que diga que aquele trabalho é dele só isso ele não quer necessariamente cobrar pelo seu trabalho quer divulgação para o seu trabalho e voltando ao que eu dizia existem outros direitos o direito de manter a integridade da obra de que a obra não seja alterada isso também é muito importante se alguém por exemplo colocasse um palavrão aqui colocasse uma série de palavrões o que nós teríamos? Violação da integridade da obra porque não foi assim que eu preparei a aula e as aulas elas são protegidas porque as vezes eu falo dependendo do público é que aqui nós temos um grande número de criadores mas quando eu vou dar uma palestra para usuários e eu também sou professor de direito consumidor as vezes a reação é outra mas no ano passado eu fui dar uma palestra em Brasília e num congresso da ABED e aí eu justamente coloquei isso para os professores eu justamente disse que boa parte ali se não todos eram titulares de direitos autorais eles estavam pensando em obra musical estavam pensando em livros de poesia mas eu disse o seguinte olha vamos parar um instante e vamos abrir o texto de lei vocês também são autores vocês também são titulares de uma obra protegida então se alguém se algum aluno resolve copiar a aula inteira e lança um curso lança o curso inteiro com o seu nome com o nome do aluno melhor dizendo ou mesmo com o seu nome com uma série de erros esse tipo de situação não pode existir aliás antes era muito frequente quando a edição não era muito desenvolvida lançar apostilas e se colocava o nome do professor e se escrevia logo abaixo sem responsabilidade da ilustre cátedra porque não se sabia muito bem o que vinha ali então era um problema quanto a integridade do trabalho mas voltando a questão dos programas de computador os programas de computador eles são equiparados por pressão norte-americana nós já tínhamos a lei de 87 de programas de computador as obras literárias o que é muito esquisito porque alguém pode falar mas o que tem a ver um programa de computador com uma obra literária é que as linhas de comando computador porque na verdade o que é protegido em relação aos programas de computador é o código fonte as linhas de comando o raciocínio era que as linhas de comando poderiam ser impressas e como tal poderiam ser organizadas tal como um livro e por isso a equiparação às obras literárias e com isso esse tipo de argumento acabou prosperando internacionalmente até que em 1994 vou falar daqui a pouquinho disso nós tivemos um tratado que prevaleceu no nosso sistema que foi um tratado chamado de TRIPS o tratado que versa sobre aspectos de proteção às obras intelectuais no âmbito do comércio e o grande problema eu acabei de explicar no início programa de computador é obra estética alguém tem uma fruição quanto ao programa de computador em si não é uma obra utilitária o que existe por vezes e hoje em dia como o programa de computador evoluiu é considerar que alguns programas de computador por exemplo jogos são protegidos como obras audiovisuais aí sim porque tem jogos de computador que são verdadeiras obras cinematográficas mas aí já evolui para outra proteção ele passa a ser protegido não com o programa de computador em si mas com uma outra espécie de obra um outro ponto também que eu vou passar rapidamente já porque eu também não quero tomar muito do tempo de vocês é a distinção entre novidade e originalidade o direito industrial ele é muito claro quanto ao que pode ser protegido ou não então não se não se inventa um avião duas vezes no sentido pelo menos clássico podemos ter aperfeiçoamento podemos ter novos modelos pode se inventar um novo modelo de avião mas o avião na sua forma original não a mesma coisa em relação a lâmpada elétrica original por quê? porque existe a novidade e existe algo que talvez alguns já tenham ouvido falar que é o chamado estado da técnica o estado da técnica no seu sentido clássico é tudo o que se conhece sobre determinado assunto só que além daquele assunto existe a chamada parte nova essa parte nova que se chama novidade o direito autoral não é assim tão objetivo no direito autoral nós temos originalidade na originalidade do direito autoral e eu gosto muito desse exemplo que é dado pela doutrina francesa nós temos uma comparação entre dois quadros observem que nós temos aí o pão de açúcar duas imagens do pão de açúcar mas cada pintor pinta a seu modo de forma original mesmo que a paisagem seja a mesma a abordagem é distinta então mais uma vez dando crédito o pão de açúcar da docinéia brito e o pão de açúcar do Jorge Novaes não é então são nós temos a mesma imagem mas originalidade em ambas por isso que não é tão simples constatar o plágio e agora sim chegando a internet que é um ponto muito importante aqui da nossa abordagem bem com a internet começou a se afirmar o seguinte o direito de autor morreu acabou esqueceram de enterrar o direito de autor mas essa apregoada morte do direito de autor ela foi repudiada mesmo por aqueles que defendem que existe uma flexibilização do direito autoral eu cito um professor catedrático da Universidade de Lisboa que é o professor José de Oliveira Ascensão e ele mesmo reconheceu que isso não ocorre aqui no Brasil nós tivemos o professor Antônio Chaves que foi responsável pela criação dessa matéria na faculdade de direito nos anos 70 e responsável também pela criação do Instituto Interamericano de Direito Autoral que hoje não tem mais sede no Brasil a sede fica em Buenos Aires Argentina é um país muito avançado em direito de autor não é e nós temos um ponto interessante porque eu vou mencionar aqui o Antônio Chaves porque ele dizia o seguinte o direito de autor sempre anda a reboque da história e sempre foi assim porque começou o direito autoral começou como proteção de livro e partitura até que novas invenções surgissem foi o que aconteceu com o cinema foi o que aconteceu com a gravação da música os fonogramas fixação de som porque muitos criticam a chamada gestão coletiva muitos aqui já ouviram falar do ECAD escritório central de arrecadação de direitos alguém pode questionar eventualmente eu não vou entrar no mérito dessa questão pode questionar quem arrecada mas não se pode questionar como arrecada ou como se arrecada que é o método de gestão coletiva porque a alternativa a esse método seria a gestão individual seria o compositor largar a carreira dele e ficar ao lado de um grupo de advogados e de contadores e passar em todos os locais do país rádios bares restaurantes e começar ele próprio a arrecadar o tempo que ele poderia usar para compor novas músicas ele usar para gerenciar basicamente a cobrança de direitos autorais o que seria algo inviável então isso foi criado por que? porque começaram a dizer e no início notem que a situação foi muito parecida quando surgiram as rádios porque quando existe um disco o critério é muito semelhante ao que acontece com um disco o autor ele tem um percentual sobre a vendagem do disco tá ou de CD eventualmente mas em relação ao que se divulga na rádio não então o que se usava nos anos 30 era o mesmo argumento em relação à internet estamos divulgando a obra a obra divulga o artista e ajuda a torná-lo conhecido mas será que isso é uma verdade absoluta? nós temos rádios que aliás eu vim pra cá ouvindo a rádio USP o objetivo da rádio USP não é o mesmo de outras rádios mas temos rádios que são comerciais e na internet a internet começou depois da sua fase militar como intercâmbio acadêmico uma fase acadêmica da internet e nesse ponto nós podemos falar bom a troca de música era razoável troca de textos era razoável mas não é o que acontece nos dias atuais em que existe lucro em relação às rádios nos anos 30 aconteceu o mesmo e o argumento também quem estuda história sabe que os argumentos foram os mesmos então o que se dizia naquela ocasião nós estamos divulgando o trabalho do artista isso talvez seja uma verdade parcial em relação ao intérprete porque o intérprete ele pode fazer shows mas nós não temos só intérprete por isso que eu falei no início e fiz a distinção entre titulares de direitos conexos e o autor porque o autor ele que é o compositor nem sempre ele pode fazer show seja por impossibilidades realmente ligadas ao seu talento porque tem existem compositores que não tem voz e melhor seria para o mundo que realmente eles não cantassem e permanecessem só com o ponto como tem aqueles que tiveram vozes excelentes um determinado dia e já não tem mais condições de cantar eu vi um dos últimos shows se não o último show no Sesc do Johnny Alf foi um grande cantor e um grande compositor e ele tinha praticamente um fio de voz e qual a expectativa que nós vamos ter numa situação como essa que o cantor e o compositor no caso fique se apresentando até o final da vida não ele também precisa ter uma remuneração então a ideia da gestão coletiva é que aquele que não está na linha de frente que não faz o show também receba que o compositor também receba que o instrumentista também receba porque às vezes numa banda nós temos uma mudança daquele determinado guitarrista ou então no show é outro que toca porque o guitarrista brigou com o vocalista enfim com o cantor então há uma mudança e aquele que estava no CD tem direito a receber também porque ele não vai estar no show então esses detalhes eles têm que ser sempre lembrados aqui quanto a mudança do suporte nós temos o iTunes e temos o Netflix que demonstram que existem modelos de negócio viáveis na internet o iTunes ele surgiu numa época em que já existiu o Napster muitos de vocês ouviram falar do Napster o Napster não cobrava e como é que o Steve Jobs conseguiu tornar interessante o modelo de negócio do iTunes aliás o Steve Jobs é um mestre do marketing porque todo mundo adora faz fila para cumprimentar o Steve Jobs e ele não foi pelo menos na vida privada pelo que relatam as biografias dele uma pessoa tão generosa embora nós tenhamos aí eu tenho o iPhone aqui não tenho também não é mas se nós compararmos por exemplo o que aconteceu com o Bill Gates embora ele tenha uma fundação ajude aí pobres pelo mundo seja lá o que for ele é apontado como o ápice do capitalismo selvagem qualquer movimento anti-globalização sempre tem como alvo a Microsoft isso não acontece com a Apple porque a Apple tornou mais palatável a comercialização de várias músicas e também dos programas de computador então tudo depende também da forma da embalagem com que a ideia a concepção de determinado produto é vendida então o iTunes ele venceu muito pela variedade no catálogo mas também pela forma com que aquele conceito foi apresentado em relação ao Netflix existe a variedade de catálogo existe também a superação do modelo de locação física por exemplo hoje em dia ninguém lembra da Blockbuster também que era rasa quarteirão no final foi arrasada da empresa então esse é o modelo que prevaleceu é o modelo de negócio que prevaleceu aqui na América Latina nós temos o Coevana que é um sistema gratuito tá certo nós temos até o autor aqui o empresário por trás dessa ideia que é o Tomás Escobar aqui ele aparece uma revista argentina brando mas que é um personagem muito controvertido porque ele aparece como alguém libertário e o que acontece há uma ligação externa o streaming mais externo porque o filme não está na própria base do Coevana mas observem que a generosidade vai até um certo ponto porque bem ao lado do lado direito da tela vocês tem um anúncio da Adidas então esse que é o ponto porque não é algo gratuito então a crítica que se faz cada vez que se coloca qualquer discussão sobre direito autoral é que existe a necessidade de pagamento não do usuário e por vezes se confunde isso quem tem que pagar não é o usuário quem tem que pagar é a empresa que explora aquela atividade e às vezes há uma superposição de argumentos dando a impressão que há necessariamente uma intenção de impedir o uso da internet mas adianta resolver isso localmente? Não por isso desde o início desde o início houve uma proteção internacional aos autores por meio de tratados principalmente a internet é uma referência para isso mas desde o ano de 1886 nós temos a convenção de Berney agora já partindo para uma parte mais objetiva e mais rápida eu lembro apenas e que quando nós comemoramos aqui os 60 anos da declaração de direitos humanos aqui na ECA um dos argumentos que eu mais usava era esse quando eu ia conversar com os autores o artigo 27 da convenção de direitos humanos protege o autor então se o autor fosse contra essa comemoração de uma certa maneira ele iria contra a proteção do seu próprio trabalho não é? Então básico existe o acesso ao conhecimento que é muito bonito sempre enfatizo que ninguém é contra o acesso ao conhecimento como também ninguém é contra o acesso à educação porque por vezes isso é um argumento usado com frequência e na Constituição Federal nós temos o 208 e 215 os mesmos artigos que garantem o acesso à educação garantem também o acesso à cultura no entanto nós somos professores de universidades públicas de universidade pública mas nós somos remunerados e existe o acesso à educação quem usa os alunos que ingressam no vestibular na Universidade de São Paulo não pagam mas aqueles que ensinam recebem então o raciocínio é o mesmo e quem arca com isso? o Estado porque de quem é o dever de custear a educação do Estado como também é dever do Estado custear o acesso à cultura então o meio para garantir o acesso à cultura não é eliminar direitos é reforçá-los na medida em que nós temos esses compromissos inclusive assumidos internacionalmente muitos aqui já assistiram ou leram a obra Os Miseráveis do Vitor Hugo ou Vitor Hugo no ano de 1878 ele fundou a Associação Literária e Artística Internacional que até hoje existe a LAE e que influenciou diretamente a criação da Convenção de Berna porque em 1883 foi aprovada a Convenção de Paris e como justamente essa convenção aconteceu na França a ideia era proteger os autores então houve uma pressão porque o Vitor Hugo quem conhece a obra do Vitor Hugo sabe que ele tinha uma visão política muito significativa e também ele agiu como político na França mas defendendo os seus interesses daqueles que criavam e um dos problemas era justamente proteger no mundo inteiro os autores dizendo o seguinte nós não temos ingleses, italianos, franceses, norte-americanos nós temos apenas autores porque era muito complicado proteger o autor país por país e então por isso passou a vigorar a Convenção de Berna vocês tem aqui o mapa da Convenção de Berna nós temos 168 países dados de 2015 logo em seguida foi aprovada a Convenção Universal de Genebra em 52 que tem 100 países também dados de 2015 porque os Estados Unidos entraram somente em 1988 em 1989 os Estados Unidos ratificaram o tratado e aprovaram uma lei adequando ao seu sistema porque os Estados Unidos sempre foram contra aquilo que eu mencionei no início os direitos morais de autor também existe uma outra convenção que é a Convenção de Roma que ela versa sobre os direitos de dos artistas que eu mencionei no início os direitos conexos então atores cantores executantes e também daquelas pessoas jurídicas empresas de rádio difusão produtores de fonogramas nos quais também se incluem pessoas físicas e nós temos aqui 92 países também dados de 2015 a Convenção é de 61 a Convenção de Roma observem que justamente naquele trecho amarelo nós temos os Estados Unidos da América aí nós temos também uma outra questão porque essa convenção além de ser controlada pela OMP que é a Organização Mundial da Propriedade Industrial ela também é controlada pela Unesco e pela OIT pela Organização Internacional do Trabalho porque em boa parte desses casos nós temos um contrato de trabalho então aqui apenas para mencionar que os Estados Unidos não ingressou nessa convenção a proteção aos direitos autorais só para comparar eu não coloquei o slide específico da Convenção de Roma desculpem da Convenção de Berna em comparação com a legislação brasileira eu falei que a proteção é por 70 anos mas na Convenção de Berna a proteção é de 50 anos alguém já deve ter visto alguém aparece aqui em Brasília aconteceu isso apareceu um colega lá de outra área de conhecimento falando vamos acabar com a lei de direitos autorais não vai ter mais proteção nenhuma em direito autoral só que para isso o Brasil tem que realizar um ato formal que se chama denúncia do tratado não adianta passar pelo Congresso Nacional e revogar a lei de direitos autorais tem que denunciar o tratado o que o Brasil pode fazer é diminuir o prazo de 70 anos está na lei brasileira mas o problema é que está na lei argentina na Europa nos Estados Unidos está praticamente no mundo inteiro mas o que o Brasil poderia fazer seria reduzir de 70 para 50 que é o mínimo que existe na convenção de Berna agora a convenção que versa sobre direitos conexos estabelece um prazo de 20 anos ao passo que a nossa convenção estabelece um prazo de 70 e basicamente o que nós temos são prazos contados a partir da fixação então são prazos distintos fixação transmissão ou execução e representação pública só esse último que eu peço que vocês prestem mais atenção execução e representação pública porque daqui a pouco eu vou falar justamente para finalizar e tratar da internet sobre esse ponto vocês talvez tenham ouvido falar do TRIPS o TRIPS está ligado à Organização Internacional do Comércio foi aprovado em 1994 e transformou basicamente em mercadoria os direitos intelectuais então muitos criticam e falam assim olha existe um aspecto econômico que prevalece sobre aspecto moral e isso é questionável isso inclusive eu citei na minha obra citando uma outra professora da faculdade de direito que é a professora Maristela Basso que existe esse embate uma visão moral do direito autoral versus uma visão própria do direito norte-americano que é uma visão patrimonialista e os americanos eles não endossaram esse artigo que é o artigo sexto bis da convenção de Berna que trata justamente dos direitos morais de autor isso aparece no TRIPS que é justamente o acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio que vem do inglês trade que justamente tem o sentido de comércio e aqui a ressalva que se coloca os membros não terão direitos nem obrigações nesse acordo com relação aos direitos conferidos no artigo sexto bis que é da posição americana então na OMC nós temos 160 membros e aí nós temos a Europa duplamente representada temos membros que são observadores em amarelo e aqueles em vermelho não são membros ainda da OMC só que a diferença da OMC em relação a ONP em relação a Unesco em relação em certo sentido a própria IT é que primeiro a OMC formalmente embora tenha assento na ONU ela não é ligada no sentido no sentido clássico a ONU não é um órgão formal da ONU ainda que nela tenha assento e ela tem orçamento próprio e ainda tem a possibilidade de contar com sanções que são significativas por isso que a pessoa jurídica de direito público nós chamamos de país enfim que não participa do comércio internacional ele pode sofrer retaliações mesmo a China que constantemente é acusada de não de violar direitos intelectuais ela participa mesmo que formalmente ela acaba participando e por toda uma lógica internacional acaba sendo tolerada uma outra violação mas formalmente pelo menos ela participa e aí agora sim partindo para 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 os nossos últimos slides nós temos a menção ao chamado webcasting e para acordos que o Brasil não assinou então aqui eu cito o Cláudio Lins Vasconcelos que trabalhou na Fundação Roberto Marinho e foi professor da UERJ também e o que ele cita são dois acordos que o Brasil não assinou ainda porque existe o broadcasting que é aquela transmissão tradicional de exibição pública por emissoras de rádio difusão tradicional e o webcasting que é transmissão por internet que aliás hoje nós temos também emissoras de rádio pela internet então sempre há uma discussão e aí entra aquela explicação que ia dar contra o que se chama comunicação ao público comunicação ao público é um gênero que abrange duas situações a representação pública que é a possibilidade de ter uma obra dramática ou dramática musical encenada e aí nós podemos ter exceções onde não se paga um centavo de direito autoral tanto para essa primeira situação como para a segunda que eu também menciono que é a execução pública que envolve só obra musical e essas exceções estão quando há a execução da obra ou a representação no lar de alguém então se eu resolvo fazer uma festa de casamento na minha casa ou numa chácara por exemplo eu não pago um centavo como também se alguém resolver tocar aqui na ECA ou eventualmente representar uma peça como também na São Francisco não se paga um centavo o que é distinto por exemplo de fazer uma festa porque isso não está dentro do processo educacional embora alguém possa falar que tudo parte para socialização inteligência emocional pode se usar vários argumentos mas em princípio não está dentro do processo educacional mas o artigo 46 da lei de direitos autorais coloca essa exceção mas por que comunicação ao público porque esses últimos tratados eles colocam um sentido mais amplo de comunicação ao público primeiro mais uma vez a equiparação dos programas de computador a as obras literárias dentro do tratado de direito autoral de 96 e ainda o tratado que trata das representações das performances e também dos fonogramas que é também de 1996 de 20 de dezembro nós temos aqui os direitos à remuneração e a menção à comunicação ao público um dos pontos que poderia ser questionado eventualmente nesse tratado é o fato dele considerar como representação pública ou eventualmente execução pública a internet só que aqui no Brasil por contrato já se admite inclusive quando a imagem ou o som é gerado aqui especificamente o som porque aqui no Brasil não existe lembra o que eu falei no início da gestão coletiva só existe gestão coletiva por lei em uma situação aqui no Brasil obra musical o resto é por contrato existe uma associação que se chama Altivis que envolve obra fotográfica e obras de artes plásticas e aí nesses casos é só por contrato existe um contrato e aí aquele representado autoriza a gravação da obra ou uma fotografia e a sua respectiva defesa por meio da associação bom nós tivemos aqui embates na internet e eu cito alguns esse filme se alguém quiser assistir a Ferrius Dale defende o uso livre e ele pegou vários trechos da Disney para sustentar essa posição uso lícito inclusive porque é o uso de pequenos trechos para dizer que o uso poderia ser livre a todos temos também em contrapartida um filme da Unesco de um conhecido mímico o Marcel Marçot dizendo que fundamentalmente o autor vive do seu trabalho mas o argumento que tem que ser ponderado é o seguinte e eu quero sempre deixar isso bem claro quando se usa uma obra que está em domínio público essa obra em domínio público ela e se cria algo novo não precisa de autorização obviamente mas essa obra nova ela é protegida então se os estudos Disney por exemplo usaram mil e uma noites para criar Aladim nós temos uma obra que se chama obra derivada e essa obra como tal é protegida eu cito aqui o caso do escravo Isaura porque o livro de Bernardo Guimarães obra literária foi transformado em uma obra audiovisual e o roteiro foi diferente por isso que quando a rede Record realizou uma nova adaptação o jurídico da Globo ficou de plantão para verificar se nenhum trecho da adaptação de 1976 seria utilizado é nesse ponto que o advogado aquele ser cinzento entra para eventualmente proteger algum direito a ideia de que o autor é um trabalhador isso faço aqui menção a professora Silmara Quinelato que é regente da matéria na Universidade de São Paulo que foi a minha orientadora e também por fim agora sim é a menção ao marco civil da internet o marco civil da internet não trata de direitos autorais aliás houve a exclusão expressa da lei 12.965 que foi aprovada no dia 23 de abril de 2014 ou seja no ano passado vocês tem aí o símbolo do marco civil da internet agora a crítica que se faz é que ela poderia ter sido aprovada para proteger o autor colocar como um dos princípios e não deixou de ser uma ironia porque foi aprovado no dia 23 de abril que é justamente o dia do livro e o dia de proteção internacional ao autor que também foi o dia em que faleceu o Miguel de Cervantes e também é um dia que se refere a William Shakespeare então um dia duplamente importante para a literatura mundial então eu escrevi um trabalho com professora federal da Bahia que depois vocês podem ler com calma se tiverem interesse que justamente é o professor Rodrigo Moraes sustentando que isso deveria ter sido lembrado pelo legislador não foi mas quando no artigo 2 há proteção aos direitos humanos nós vimos no início que os direitos autorais também estão na convenção dos direitos humanos por meio do artigo 27 certo e aqui não há exclusão de outros direitos previstos no ordenamento jurídico certo outros pontos também eu poderia ter abordado nesta palestra o que eu queria destacar aqui é justamente que é necessário evitar uma visão maniqueísta no sentido de que o consumidor o usuário ele tem necessariamente razão quando se discute ou quando se discute em questões que envolvam os direitos autorais eu tenho muito respeito extremo respeito por aqueles que defendem opinião oposta até porque eu trabalhei no IDEC o instituto que sustenta tal posição e que queria ser ainda mais ouvido quanto a lei 12.965 que foi o marco civil da internet então disseram que deveria existir uma restrição maior aos direitos autorais mas essa é uma perspectiva do usuário e nós temos que ter uma perspectiva sistêmica seguramente se nós pensássemos por exemplo apenas com a visão do empregador para aprovar a legislação trabalhista nós teríamos uma visão incompleta guardadas as devidas proporções quando nós discutimos direitos autorais nós temos também que ouvir o outro lado como aqui eu falo para muitos criadores esse problema quero crer não existe mas existe em boa parte dos lugares onde eu falo uma das primeiras perguntas que eu faço é a seguinte bom quantas pessoas nessa sala tocam um instrumento quantas pessoas já escreveram uma poesia a única exceção como eu já citei além da questão das aulas protegidas é a obra fotográfica porque na obra fotográfica não se protege apenas aliás não cabe em nenhuma obra uma avaliação qualitativa da obra então pode ser uma obra de gosto extremamente duvidoso como pode ser uma obra prima aquele que analisa o julgador jamais pode valorar a obra então toda obra é protegida no caso de obra fotográfica pode ser uma criança de 3 anos que bateu a foto e se aquela foto vai parar em algum jornal Globo Estado de São Paulo sem os créditos há violação de direito de paternidade tal como se eventualmente fosse a foto de um autor extremamente conhecido como Sebastião Salgado não precisa ser necessariamente uma celebridade no mais eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez dessa vez tendo a oportunidade de falar para um público bem maior na Escola de Comunicação e Artes agradeço o convite do professor Milanese agradeço a presença de todo o corpo docente que eu tive a oportunidade aqui de encontrar ou reencontrar bons e velhos amigos também aos alunos que estiveram aqui nessa tarde dizer que eu estou aberto a qualquer tipo de indagação muito obrigado a todos bom nós evidentemente agradecemos eu suponho que existirão perguntas mas eu não aguento acho que vou ter que fazer a minha primeira porque eu já desculpe mas eu já fiz lista mas eu vou só colocar uma dúvida que eu tenho e que talvez também seja de outros aqui eu coloquei no alerta do Google o meu nome e recebo com uma certa frequência menções que fazem ao que eu escrevo ontem 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 veio uma menção eu cliquei lá no link um livro meu está lá digitalizado não foi a primeira vez em vários livros acionei a editora eu suponho que a editora deva ter algum interesse em relação a isso eu suponho a editora não mexe uma palha a minha pergunta é essa eu posso processar a editora aliás eu já estou te contratando bom depois é preciso da procuração bem depende a obra está em vigor o contrato de edição ou terminou está em vigor está em vigor tá bom numa situação como essa a editora tem sim interesse tem algo que em direito nós chamamos de legitimidade ativa então ela tem tem direito de propor a ação inclusive numa situação como essa às vezes não precisaria nem me contratar nem gastar dinheiro com advogado por quê eu já tive um caso desses no escritório de plágio esse caso é uma situação como eu expliquei antes de contrafação de reprodução não autorizada e a editora evidentemente ela perde dinheiro com isso então é o que tem que se pleitear tem que se pleitear retirada do dessa cópia do ar né então aí obviamente se informe p embora isso também seja algo ingrato porque quando se tira do ar é um uma determinada cópia aparece outra pelo menos aquela se tira do ar então o que que acontece em relação ao interesse da editora especificamente que há violação com certeza e que há interesse da editora também então a editora sendo plágio ou sendo contrafação ela move a ação em conjunto por quê como eu disse enquanto há o contrato de edição uma parte dos seus direitos foram transferidos eu citei aqui os 10% mas esses 10% eles não são imutáveis um autor que já tem mais tempo de carreira ele já pode optar por um percentual maior se for o caso mas nem sempre um percentual maior é mais interessante por quê eu tenho clientes no escritório que tem livros no plano nacional do livro didático no PNLDD e numa situação como essa o percentual chega a 3% só que a tiragem chega a 1 milhão 2 milhões e aí é muito melhor você ter 3% de uma tiragem como essa do que eventualmente ter 10% num livro técnico que normalmente são 2 mil 3 mil exemplares e acaba acontecendo isso mas que existe interesse da editora com certeza peço que se identifique por favor eu sou bibliotecária meu nome é Cláudia e eu queria que você falasse um pouco mais professor sobre desculpa queria que você falasse um pouco mais professor sobre as punições do praje quer dizer foi pego da mais grossa a cópia em vez de ser pentinho era o pentinho não era do casmo era o prasburro alguma coisa assim e uma outra coisa que eu já vi muito no youtube grava pequenas gravações de show ou fotos e que daí o autor pegou e colocou embaixo este vídeo não foi autorizado eu sou o responsável e gostaria que tirasse do ar algumas coisas menções assim eu já vi então um pouco mais sobre a punição do praje ela existe acontece em alguns casos você deve ter alguns casos e se simplesmente a menção do autor nesse caso por exemplo o professor pegou o ebook e falou assim esse book não foi autorizado eu sou o autor eu mesmo estou colocando aqui que eu volto a insistir naquela distinção a contrafação é menos grave do que o plágio porque contrafação é reprodução não autorizada a situação de plágio seria uma situação por exemplo alguém vai apresentar uma tese de doutorado e essa pessoa resolve aspas comprar uma tese de doutorado e eu já tive um caso desse no escritório uma dissertação de mestrado no Rio Grande do Sul que aliás era esse caso que eu citei era uma pessoa que foi até o que comprou pela internet muitas pessoas acreditam que o trabalho é original que alguém vai se dar o trabalho realmente de ir pagando mil reais que seja seiscentos reais ter um trabalho realmente gigantesco de começar do zero o que fazem é copiar um livro e jogam aquilo e contam às vezes com a desinformação daqueles que vão arguir e numa situação como essa existe o que existe plágio porque alguém se apresenta como autor de um determinado trabalho e além de não existir autorização a situação de contrafação é menos grave como eu falei é o uso do trabalho alheio sem autorização mas eu indico quem é o autor o págio não eu me escondo como o autor daquele trabalho uso o meu nome e o trabalho é alheio e nessa situação nós temos sanções administrativas que envolvem a perda do título embora nesse caso por exemplo eu notifiquei a universidade que é uma universidade aliás das mais conhecidas lá no Rio Grande do Sul e disseram que não existia semelhança nenhuma que a responsabilidade era da banca o que aliás sempre acontece quase sempre se diz o seguinte olha a responsabilidade é da banca ou do orientador e tem casos até piores em graduação que eu costumo citar também tem um curso de AD da USP que eu também lecionei para professores que eu falo não sei se tem além dos professores aqui da própria ECA se tem outros professores aqui na sala mas sempre é bom tomar cuidado com isso porque tem casos de trabalho de conclusão de curso que tem aluno que processou o professor foram dadas duas oportunidades para o aluno defender a primeira foi o trabalho foi plagiado na segunda também o mesmo trabalho e o aluno processou o professor dizendo que as normas da BNT eram muito complexas e aí o juiz que foi do Tribunal de Justiça do Paraná não aceitou aquilo e a sentença foi duríssima mas então existe sanção administrativa no âmbito da instituição de ensino sanção penal por violação ao artigo 184 do código penal que é justamente violar direitos autorais e os que lhes são conexos que é de raríssima aplicação o que nós temos normalmente no âmbito da sanção penal é normalmente quase sempre a contrafação que envolve venda de CD CD ou DVD então essas pessoas que ficam vendendo DVD CD na rua quase sempre são objeto desse dispositivo penal e por último sanção civil então aquele que é lesado ele promove uma ação por ter sido plagiado e aí envolve dano moral mas também precisa tomar muito cuidado quando se acusa alguém de plágio porque também aquele que é acusado ele pode promover uma ação alegando que houve dano moral porque ser acusado indevidamente de plágio é algo muito grave e a segunda pergunta qual que era? se você queria dar um pouco mais um pouco de uma pessoa eu não mostrei esse pacote eu não mostrei a pessoa eu não mostrei ela é uma pessoa não é isso daí quando se veicula a informação e normalmente boa parte das edições isso já coloca qualquer tipo de cópia se for um livro da Saraiva da revista dos tribunais já se coloca vedada qualquer cópia na obra audiovisual também então as pessoas copiam em boa parte já sabendo ou às vezes confundindo porque existem dispositivos na lei que autorizam o uso de obra didática em alguns pontos e como por exemplo a questão de representação pública e execução pública eu poderia passar um filme aqui nesse momento porque nós estamos dentro do processo didático o que eu não poderia era pegar um filme e passar esse filme sozinho porque aí eu já estaria numa área de risco por isso que eu sempre recomendo quando existe um evento mesmo por exemplo direito e cinema tem que ter um debate porque se alguma instituição de ensino quiser se alguma produtora quiser questionar a instituição de ensino ela pode questionar porque existem as chamadas limitações aos direitos autorais existem de um lado obras não protegidas e existem do outro limitações aos direitos autorais você tem aqui o caso das ideias ideias são obras não protegidas como leis também leis são obras não protegidas decisões judiciais são obras não protegidas informações genéricas como por exemplo homens trabalhando ruas em obra tudo isso são informações genéricas mas para obras que estão no chamado domínio privado existem as limitações de direitos autorais todos devem conhecer os chamados pequenos trechos então os pequenos trechos podem ser utilizados sem nenhum problema porque senão não teria nenhuma dissertação de mestrado nenhuma tese doutorado nenhum trabalho de conclusão de curso o que não dá é para transcrever o trabalho na íntegra e principalmente dizer que é homenagem porque de homenagem é homenagem ou dizer que o trabalho é didático tem dois casos interessantes do Supremo Tribunal Federal nos anos 70 um envolvendo o Altran Dourado e o outro Carlos Drummond de Andrade e isso eu cito no meu livro eu tenho um livro pela Xaraiva chamado Direito de Autor em Obra Coletiva já faço a divulgação apesar que está esgotado só dá para achar mas de qualquer maneira dá para tirar a cópia depois mas de qualquer maneira vai sair a segunda edição mas o que acontece nesses dois acordos nessas duas decisões vocês acordam para só colocar aqui uma nota de rodapé é porque as decisões em tribunais são tomadas em grupo e isso vem do termo estar de acordo e então o que acontece esses dois casos a antiga editora Bloch reproduziu trechos longuíssimos e disse o seguinte que aquilo era distribuído em escolas públicas e portanto os autores não poderiam se sentir prejudicados só que o raciocínio foi extremamente discutível porque perfeito eram distribuídos em escolas públicas mas a editora Bloch tinha recebido do governo do Rio de Janeiro então é o caso clássico de caridade com chapéu alheio o que aliás é muito frequente e de uma certa maneira o que esses grandes sites fazem é isso existe um grupo de ativistas e não é difícil convencer jovem que é idealista mas você confunde a situação do usuário e fala olha mas querem proibir o uso ninguém quer proibir o uso o que se quer é que o site pague e o site pode direcionar uma parte da verba publicitária para o pagamento de direitos autorais é isso que se quer discutir como aliás foi feito o acordo do próprio YouTube no caso do Brasil com o ECAD em relação às músicas pagamento de obra musical então é possível que alguém poste sem a necessidade de autorizar eles fazem a média e aquela música por sua vez ela é o pagamento daquela música ele é recolhido ao autor então é importante separar uma situação da outra mas o simples fato de alertar isso pode funcionar ou não mas mais importante do que tudo mais do que a sanção penal é educação para o direito autoral que as pessoas tenham a percepção de como o direito autoral é importante e para isso nós precisaríamos ter direito autoral não só em outras instituições mas nas próprias faculdades de direito ninguém estuda direito autoral na faculdade de direito nós temos duas, três instituições teve uma pesquisa da OMP em 2007 na época eu só lecionava na FM1 não era professor da USP ainda não tinha prestado o concurso e eu saí na região sudeste ao lado de pouquíssimos professores grande parte da faculdade de direito não tem e não tem e daí o que acontece alguém vai procurar o advogado o advogado fala olha acho que não tem jeito sabe vamos tentar resolver de outra forma o senhor não tem direitos porque ele não estudou aquela questão esse que é o grande que é o grande problema principalmente em cidades pequenas o ano passado ano retrasado eu fui para o Espírito Santo e daí existiam foram 40 juízes que assistiram já em comarca especial em Vitória e desses 40 juízes menos de 10 tinham tido ações que envolviam direitos autorais e todas eram ações relacionadas ao ECAD então não tinha nenhum advogado ainda que tinha tido a oportunidade de levar uma questão que envolvesse uma obra literária envolvesse uma obra musical e eu deduzo que deva o Espírito Santo conte com vários artistas não é possível que depois Roberto Carlos saiu de Cachoeiro Itapemirim não tenha sobrado nenhum artista no Espírito Santo então existe sim direito existem sim artistas mas o que não existe não existem profissionais especializados para quando há uma violação de direito autoral é a pessoa ser bem orientada e isso inclui também artistas que não têm recursos para procurar defensoria pública porque quase sempre esse tipo de causa é a de êxito ou seja a pessoa não tem dinheiro para pagar o advogado e vai só vai ter condição de pagar no final só que o advogado também tem que pagar suas contas obviamente e tal como artista e então a maneira que seria correta seria criar esse sistema dentro da própria defensoria pública Bom meu nome é Ders Neval eu fiz biblioteconomia eu já tive uma questão referente a direito autoral então a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que realmente os advogados eles não sabem nada sobre direito autoral eles querem que você tenha o registro da biblioteca nacional para aí depois fazer o acordo com o cliente e é protegido desde a criação é exatamente até a pessoa que plagiou meu trabalho falou isso de cara mas o que mais me interessa saber é sobre o roubo de propriedade intelectual que está no código penal eu não preciso eu nunca vi um evento de direito autoral falarem muita coisa sobre o roubo de propriedade intelectual e é uma coisa que dispensa advogado você vai na delegacia teoricamente e fala isso mas o meu interesse sobre isso tem a ver com a prescrição de fazer um processo em cima da questão de direito autoral porque seria código civil seria código penal e por último é uma questão conexa não necessariamente de direito autoral se você poderia falar alguma coisa sobre as biografias se houve uma liberação e as pessoas já podem fazer biografias sem ocorrer o processo como aconteceu com o Roberto Carlos não sei se eu se quiser eu faço devagar se eu esquecer alguma coisa eu normalmente tenho uma boa memória mas há exceções a primeira primeiro caso questão penal por que que não se pune porque hoje em dia também existe uma corrente forte dentro do direito penal que é o chamado direito penal mínimo então é claro que se alguém vai até uma delegacia de polícia e leva a notícia de um fato criminoso não se pode negar a apuração desse fato criminoso porque senão a autoridade policial ela prevaricaria então ela não pode negar mas quanto a a partir do momento em que se inicia a ação penal eventualmente pode existir ou não a condenação e hoje em dia existe essa ideia de direito penal mínimo ou seja reservar o direito penal para situações que são consideradas como graves mesmo né então nós temos por exemplo alguém que plagiou um livro é algo grave na nossa percepção mas eu coloco isso do lado de alguém que é responsável por um sequestro seguido de morte né ou eventualmente estupro enfim é uma questão valorativa né todo crime é grave mas é mais difícil de punir a segunda situação que era a situação da prescrição né nós temos basicamente pra quem não sabe o que é a prescrição prescrição é a existência de um tempo que nós temos para exercer um determinado direito né existem distinções técnicas entre prescrição e decadência que não cabe aqui fazer mas é prescrição é o tempo que eu tenho para aparecer perante poder judiciário e exercer um determinado direito né anteriormente esse prazo era de 5 anos a contada data da violação quando vigorava o código civil de 1916 tá hoje em dia como não tem prazo específico os tribunais as decisões do tribunal os tribunais são as decisões reiteradas né que nós chamamos de jurisprudência elas oscilam entre 3 anos que é um prazo para reparação de danos que então quando alguém sofre um dano existe 3 anos que é uma situação específica e um prazo geral que é um prazo de 10 anos para toda e qualquer ação que não tiver prazo específico então existem essas duas visões no superior tribunal de justiça que é um tribunal que analisa a violação à lei federal como é o caso do código civil da lei de direitos autorais da lei de propriedade industrial já existiu posicionamento da ministra Fátima Nancy Andrigue no sentido de seriam 3 anos e um posicionamento mais recente do ministro Sidney Benetti entendendo que seria 10 anos para mim na minha concepção é melhor o prazo de 10 anos porque quase sempre eu defendo o autor ontem mesmo eu falava com esse amigo que é professor da Federal da Bahia e ele estava com um cliente e ele tinha que sustentar que o prazo era o prazo menor ele estava pelo réu agora eu já tive um caso esse caso mesmo de plágio que aconteceu no interior do Rio Grande do Sul houve o plágio e a obra foi publicada em 2006 ou seja data da violação e o caso chegou ao nosso escritório em 2010 portanto já teria ocorrido a prescrição por sorte o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que o prazo era de 10 anos e não prescreveu então é muito importante a questão do prazo porque às vezes quando o cliente chega já não tem mais como exercer aquele direito não tem mais o que fazer é difícil às vezes explicar para a pessoa em várias áreas às vezes hoje eu estava com um caso de direito de família que a pessoa casou num regime errado que era o regime de comunhão universal de bens estava revoltada por isso então por isso que existe aquela frase de procurar sempre um advogado antes do problema acontecer e a última questão que era a questão da biografia não autorizada hoje mesmo teve uma decisão envolvendo foi divulgada no site migalhas que é um site bem interessante que vocês podem acompanhar e que divulga várias decisões judiciais e migalhas.com.br e uma decisão envolvendo o livro Chateau e no caso do Chateau particularmente foi o julgado é interessante porque não era uma questão que envolvesse o personagem principal obviamente era uma pessoa que tinha sido retratada como amante do Chateau e nós temos um sério problema em relação a biografia não autorizada porque existem aqueles personagens secundários na biografia e aí existe o embate aquela história verdadeira não é e sempre existe o argumento pró liberdade de imprensa e além de tudo no caso do direito autoral algo que eu não citei de uma forma tão aprofundada mas citei por alto que é o direito à integridade da obra porque se eu tiro aquele relato que cita amante a obra já não é mais a mesma é outra obra e viola-se o direito à integridade da obra que é um direito moral de autor e do outro lado o chamado direito à intimidade e o direito à honra porque vamos imaginar que realmente a mulher não fosse amante então é sempre uma questão muito complexa mas tem prevalecido o entendimento que prevalece a liberdade de informação existe uma ação discutindo a constitucionalidade do dispositivo do código civil e existe ainda um projeto do deputado Newton Lima que não foi reeleito e por isso ele tinha sido arquivado no congresso nacional que anteriormente era um projeto do deputado Palocci então eu não tenho informação de alguém ter pedido o desarquivamento do projeto de lei porque a cada legislatura quando o deputado também não é reeleito existe o arquivamento e eu não sei se alguém tem essa informação quanto ao desarquivamento mas esse projeto do deputado Newton Lima existe um outro projeto da deputada Manuela Dávila só que a deputada Manuela Dávila ela também não se candidatou ela voltou para o Rio Grande do Sul para Porto Alegre onde é porque ela não ficou mais em Brasília então os dois projetos de lei não tiveram prosseguimento se outro parlamentar pediu desarquivamento aí continua professor eu sou o Thiago do sistema integrado de bibliotecas aqui da USP a primeira questão até é uma questão que a gente trabalha na biblioteca se a obra é para fins privados a biblioteca pode emprestar essa obra a gente não está ocasionando outra questão desculpa emprestar ou reproduzir emprestar uma se é para fins privados efetivamente não está previsto um empréstimo por exemplo na registração não sei bem mas tá mas e aí tem a questão da preservação que é nós temos muitos gerenciamos itens e os formatos mudam então efetivamente a gente pode fazer cópia para a preservação que é uma das questões que você está mudando o formato está mudando a característica da obra efetivamente mas não é por uma finalidade nobre e a gente tem uma terceira ainda que é até onde não sei se existe a proteção ao direito do autor eu acredito que seja válida mas até onde a gente existe algum tipo de ferramenta em relação ao abuso financeiro do uso dessa gestão de direito autoral por exemplo a gente assina a base de dados que começaram a ficar muito caras aqui tipo cada ano aumentando o preço a gente é refém de regras de comercialização dessas bases de dados e de certa forma é um monopólio do conteúdo então existe algum tipo de limitação que evite esse tipo de negociação pelas editoras por exemplo bom vou começar pela última pergunta depois vou até ter que lembrar algumas porque em relação embora eu tenha vou cair até em contradição porque eu tenho uma boa memória mas também é que foi mas quanto a última existe uma figura que está no artigo previsão legal que está no artigo 187 do código civil que é justamente o abuso de direito existe o exercício regular de direito de um lado existe o abuso de direito de outro só que para caracterizar o abuso de direito nós temos algo que é muito difícil de comprovar porque a editora que titulariza essa base de dados ela pode dizer olha nós estamos exercendo esse direito regularmente até porque hoje em dia houve uma elevação desse preço porque houve uma perda em alguns casos de assinantes justamente dos assinantes fixos que pagavam pelos livros impressos isso aconteceu em Harvard por exemplo em relação a revista da faculdade de direito de Harvard além do outro dia que diminuiu significativamente o número de assinantes primeiro existe esse problema mas em tese em tese você pode discutir abuso de direito se isso vai dar certo ou não é outra história a questão da digitalização é possível digitalizar tudo que esteja em domínio público sem nenhum problema o que está em domínio privado traz uma questão que já teve uma semana na biblioteca que eu participei aqui inclusive na época foi com o responsável pela Brasiliana eu tenho até um orientando que está escrevendo sobre esse assunto que vai defender esse mês lá na São Francisco está falando especificamente do caso da Brasiliana porque é uma contradição mesmo que exista a permissão de acesso a pequenos trechos da obra na verdade isso em obra em domínio privado tem que se digitalizar tudo e já se viola o texto constitucional e o texto infraconstitucional ou seja a lei de direitos autorais porque se realiza um ato que é vedado pelo legislador a cópia que nesse caso não é privada é uma cópia que vai ter aí gerar um grande número de acesso e então esse esse é um tema que exigiria a atuação do legislador porque isso não foi regulado ainda mas em relação a preservação perfeito a questão do empréstimo lembrei de tudo mas a questão do empréstimo que muitas vezes vem sendo colocado até como um conflito eu deixo normalmente um slide de Portugal que se coloca empréstimo pago para as bibliotecas já não é empréstimo que aí seria locação do livro é outro tipo de contrato porque em direito nós chamamos inclusive isso de comodato porque é um é um empréstimo gratuito de um bem que nós chamamos de infungível um bem que não pode ser trocado por outro então seria uma espécie de locação agora entregar o suporte entregar o livro para o aluno isso continua sendo possível continua sendo válido a questão inclusive do aluno fazer cópia anteriormente pela lei de 73 pela 5988 era válida a cópia privada o aluno fazia a cópia de um livro inteiro então se dizia o seguinte é possível a cópia de um exemplar isso era admissível porque em alguns casos o próprio titular do direito sobre o suporte ele fazia a cópia porque ele queria executar em outro lugar era o caso do LP isso eu posso contar para algumas pessoas aqui da auditória nem todos vão lembrar mas era o caso do LP que era copiado em fita cassete aquelas pessoas que andavam eu mesmo cheguei a fazer isso andar com o toca-fitas em shopping center enfim bom não prosseguir muito nesse assunto mas de qualquer maneira se fazia cópia e o LP era seu mas não existia como andar com uma vitrola vou ter que falar isso uma vitrola dentro do carro então era uma necessidade técnica e ao mesmo tempo existia a cópia autorizada pela lei de um livro só que no Brasil acabava não existindo lei de cópia privada na prática que isso era muito criticado porque a cópia era uma atividade empresarial quem já teve oportunidade de ir até uma biblioteca nos Estados Unidos uma biblioteca na Europa observa o seguinte que lá existia um cartão e naquele cartão uma parte é dirigida ao autor e quem que faz a cópia é o aluno não existe uma empresa encarregada pela cópia mas aqui no Brasil o que é que se faz normalmente o aluno diz o seguinte olha nós temos aqui quatro da tarde eu vou até a fotocopiadora e passo aqui seis e meia vocês copiam esse livro era assim né copio esse copio esse livro volto seis e meia e a pessoa nos responsabiliza por aquilo só que o rapaz que está lá operando a máquina fotocopiadora ele vai ler o livro não vai então não é ele o destinatário da norma a cópia privada era uma exceção para aquele que ia usar de fato o livro então era o aluno que fazia a cópia mas aqui no Brasil nunca funcionou dessa forma a crítica que se fazia era essa era uma atividade comercial de cópia e na prática existia uma outra editora e porque não era esse o sentido daí mudaram e começaram a colocar os pequenos trechos e nunca se chegou a um percentual a BDR colocou 10% aí depois disseram que isso não resolvia porque eventualmente você pode ter um livro de 500 páginas e você só quer copiar um poema e daí você copia a obra integral enfim não tem uma solução definida nós ainda estamos tateando em busca de uma solução definitiva boa tarde meu nome é Mariles eu sou bibliotecária na FAO e inspirada na pergunta particular do professor Milanese eu quero colocar um caso que a gente está tendo lá na biblioteca chegou a doação da obra de um arquiteto ele faleceu e os filhos doaram para a biblioteca com a exigência de que o material fosse digitalizado e colocado na internet para divulgar a obra do pai e para preservar a memória do pai essa simples doação esse termo basta para a biblioteca poder desenvolver um projeto nesse sentido ou não tem que ver se o arquiteto foi casado divorciado se a mulher está viva se tem mais herdeiros precisaria formalizar essa autorização em cartório como a obra a obra dele todos os projetos que ele fez inclusive a gente ficou na dúvida a pessoa que encomendou o banco a residência também tem que autorizar que esse projeto vá para a internet não porque acontece o seguinte o titular respondendo para a parte final o titular do projeto é o arquiteto só ele tá esse direito que ele transmitiu para a construção é inclusive houve um caso nos anos 80 quanto aos arcos do banco real posso até citar porque o banco não existe mais mesmo então eram os arcos do banco real e o arquiteto fez o projeto depois acabou não tendo êxito de qualquer maneira porque ele tinha transferido mas ele tinha feito o projeto para para matriz basicamente do banco e começaram a usar nas agências e e aquele aquela tinha sido realmente uma autorização restrita mas nunca se transfere os direitos nesse caso específico os direitos do projeto em si ele estava basicamente autorizando a que a obra fosse executada o direito sobre o projeto a não ser que ele tenha transferido para um escritório de arquitetura isso poderia acontecer ele poderia transferir os direitos do projeto a um outro escritório isso já é uma outra situação mas via de regra nós pensamos no autor pessoa física como o único titular e e ainda temos o o ponto também que pensando que não existe mais ninguém é nenhuma obra que seja utilizada e que faça parte da biblioteca dele de um outro arquiteto são só as obras dele mesmo é o fato de ter a autorização dos filhos os filhos são os herdeiros basicamente dependendo do regime de bens se ele era casado enfim existe algo chamado meação mas os chamados direitos autorais eles não são divididos como regra no regime que normalmente é o regime que se adota atualmente que é o regime de comunhão parcial certo eles não precisam de autorização durante a vigência do matrimônio agora de autorização para efeitos de contratação mas precisa verificar se no momento em que ela faleceu em que ele faleceu melhor dizendo se ele estaria casado ou não porque em determinadas circunstâncias ela pode herdar porque só não herda a esposa se o regime for de comunhão universal ou de separação de bens porque sendo outra hipótese pode existir também a possibilidade que ela herde em conjunto com os herdeiros com os filhos que ela seja herdeira também e mas você não teve nenhuma informação sobre a esposa não eu imagino que ele era viúvo já só tinha uns três filhos bom aí tem que se ver o estado civil dele quando ele faleceu e daí você já tem uma uma solução para o problema e também precisa verificar se a autorização foi dada por todos os filhos porque eventualmente um pode não estar em acordo que é a grande dificuldade nós tivemos aqui na faculdade a autorização da família do Carlos Dumont de Andrade o que foi algo extremamente difícil porque nem sempre os filhos estavam em acordo mas pelo menos para para o evento que envolveu a declaração universal de direitos humanos nós tivemos a autorização aproveitando o trânsito aqui esses dias eu comentei eu tenho uma correspondência enorme com o Carlos Dumont de Andrade umas 30 40 cartas dele falei vou editar alguém falou para mim você já pediu autorização para a família espera aí mas a carta ele mandou para mim eu não tenho posse dessas cartas é uma pergunta o que você vai me responder agora vai decidir se eu vou editar essas cartas ou eu vou doar para o IEB é o problema é o problema é que primeiro tem a questão do direito à intimidade de uma outra pessoa e também tem o valor literário das cartas porque na lei atual não fica tão clara a proteção as cartas como obra protegida porque antes nós tínhamos na lei 5.988 obras literárias e outros escritos ficava muito muito nítido mas existe ainda menção as cartas no texto atual ainda mais sendo um trabalho de natureza literária sempre é conveniente buscar autorização dos herdeiros e se for o caso até transferir os direitos patrimoniais porque em muitas situações o que motiva alguns não estou dizendo que seja esse o caso porque também não quero nenhum problema mas muitas vezes a questão fundamental é patrimonial e o que move num momento como esse quero crer não é a questão patrimonial é só é uma satisfação pessoal de publicar as cartas então como os herdeiros eventualmente podem ter interesse patrimonial pode-se transferir os direitos para os herdeiros se for o caso também enfim mas em princípio cartas podem embora não seja tão nítido na lei atual na 9.110 podem ser consideradas ainda que implicitamente como protegidas inicialmente professor Morato parabenizá-lo pela exposição meu nome é Fernando Modesto eu sou docente aqui do departamento de biblioteconomia e eu tenho três questões assim para objetivamente para colocar para o senhor na internet a gente tem muita disponibilização de conteúdo principalmente conteúdos como o senhor bem lembrou de domínio público a situação é a seguinte a biblioteca ela copia está lá disponível para download ela copia e coloca no repositório dela esse material e ativa o link no seu catálogo bibliográfico a outra biblioteca baixa conteúdos na internet mas ela armazena num computador local sem conexão com a rede para leitura e disponibilização do seu usuário localmente é algum tipo de infração entre uma e outra é um cenário segundo cenário nós temos a questão dos livros eletrônicos que vem no crescente no mundo principalmente nas bibliotecas brasileiras começam a se deparar com essa situação algumas editoras elas comercializam seus dispositivos de leitura proprietário a biblioteca adquire esses dispositivos compra este conteúdo esse livro digital esse conteúdo digital da editora eventualmente de outras editoras armazena nesses dispositivos e empresta esses dispositivos para o seu usuário algum tipo de infração neste processo se comparado que a biblioteca empresta livros e a última pergunta é um catálogo bibliográfico tem direito autoral ali amarrado quer dizer a biblioteca eu como bibliotecário construo meu catálogo bibliográfico disponibilizado na rede eu tenho algum tipo de direito autoral sobre sobre esse catálogo bom em princípio a única discussão que poderia existir quanto ao catálogo seria a forma de organização porque o catálogo em si as informações genéricas elas não seriam protegidas mas às vezes existe a ideia ou a concepção de uma forma de organização nova que tenha sido desenvolvida e isso sim pode ser protegido a forma de organização ela pode ser protegida eventualmente em relação ao dispositivo só existe violação de direitos autorais se existir reprodução e se for o empréstimo por exemplo do do aparelho tiver junto o aparelho como que acontece com a com estou querendo até lembrar agora com o Kindle o que acontece com o Kindle então já entrega o aparelho isso é empréstimo como poderia existir em toda e qualquer situação se eu controlo o conteúdo se eu tenho controle do conteúdo e eu empresto especificamente aquele aparelho e eu não permito com aquele aparelho que se baixem mais programas que não se baixem mais obras melhor dizendo por meio daquele programa então isso não caracteriza eventualmente reprodução eu não permito também que se faça uma cópia indevida então não existia não existiria uma primeira análise nenhuma ilegalidade nesse ponto porque não caracterizaria reprodução eu simplesmente utilizo outro suporte e também poderia existir isso se liga um pouco a outra questão o problema do controle se eu posso consultar na própria unidade na própria biblioteca ou à distância porque todo esse processo de digitalização ele permite o controle no próprio local ou eventualmente nós poderíamos imaginar o VPN o processo lá do VPN que permite que docentes alunos consultem a distância mas a grande questão que se coloca é o impacto que isso vai causar porque existe uma regra que se chama a regra dos três passos então na regra dos três passos que existe na convenção de Berna e na nossa legislação só existe a regra dos três passos quanto as obras de artes plásticas a regra dos três passos ela só admite as limitações aos direitos autorais de forma ampla porque de uma maneira geral estou dizendo de forma ampla porque só se admite como exceção limitação aos direitos autorais então ela admite em casos excepcionais isso já até se conjuga com o que eu acabei de dizer também desde que o uso da obra não seja considerado como injustificado e eu costumo utilizar como exemplo de uso justificado o uso por deficientes a lei é explícita quanto ao uso por deficientes visuais mas se discute muito se qualquer tipo de deficiência poderia ser aplicado deficiência auditiva por exemplo se nós poderíamos usar também essa restrição mas desde que não exista intuito de lucro porque a obra pode envolver o uso de braile o audiolivro no caso deficiente visual obviamente e também nós temos aí sim o ponto essencial na sua pergunta que é o impacto econômico na circulação da obra essa me parece uma questão muito importante porque se alguém eventualmente adquire a obra ou melhor dizer tem acesso a essa obra esse que tem acesso não vai querer adquirir vai dar por adquirir a não ser uma questão de conveniência tem muitos livros e a história de eventos que apeliza uma questão até de defesa que eles visualizam como direito cultural de acesso a perna e a questão do próprio federal existe um documento de formato federal que é um documento do próprio federal literário mas um professor em alguns casos eu comprei a obra próxima mas isso por opção minha e pra minha geração eu gosto de marcar o livro que existe a opção hoje de marcar o livro eu gosto de marcar o livro que sempre tinha o livro mas quem é mais novo vai tratar o livro mas seguramente isso vai ter dúvidas fora e quem já tem coisa que passou quando for abordar o estado do estado isso só é nosso sistema pra obras como eu falei de artes plásticas e o mesmo dispositivo do 46 ele coloca pequenos trechos de qualquer obra ou de artes plásticas e coloca essa regra dos três passos então pequenos trechos de qualquer obra eu posso usar e obra audiovisual por exemplo eu posso pegar um pequeno trecho de um filme um pequeno trecho de um determinado telejornal da televisão e considerar aquela utilização com perfeitamente vália é uma pergunta bastante simples embora eu tenha estoque para outras perguntas mesmo é o seguinte de acordo com o que o que eu lido a gente está falando e o caso de falar vamos contestar a todo mundo a pessoa da obra flagiu a editora até a livraria o que existe é o álbum que em direito nós chamamos de responsabilidade solidária significa que todos respondem então nessa ideia todos que fazem parte daquela cadeia desde quem é responsável pela contrapação pela violação e nisso também nós podemos imaginar que é válido contra a plágio o autor como também a editora como eventualmente aquele que pode expor a venda mas isso no caso de plágio já é mais difícil de responsabilizar no caso de contrapação sim porque se eu tiver por exemplo CD Pirato ou o bebê do Pirato e eu venho em uma grande livraria isso gera responsabilidade no caso de uma obra plagiada já é mais difícil mas no caso de uma editora dificilmente ela vai expor a responsabilidade mas quase sempre no contrato de edição já a editora coloca lá como cláusula o autor se responsabiliza exclusivamente pela autenticidade da obra eximindo o editor de qualquer responsabilidade sobre a mesma essa cláusula produz algum efeito? nenhum é uma cláusula completamente inócua por quê? porque a responsabilidade é solidária só gastando papel e tinta quando organizamos o sistema de bibliotecas uma das práticas era estimular as bibliotecas municipais para passar vídeo na biblioteca até que alguém me alertou não pode aliás eu que é uma escuta do setor jurídico é isso não pode eu falei mas como não pode? não, não pode não a Tibaia tem lá o equipamento quer passar lá morango silvestre não pode tem que ver os direitos autorais do Bergman com quem está esses direitos autorais pedir autorização porque você diz que e muito bem que nos treinos humanos deve-se preservar o direito do autor portanto esse próprio documento universal dos direitos humanos diz que todo cidadão tem direito de acesso a cultura então eu pergunto por que eu fui ver não pode eu falo mas como é que não pode uma biblioteca de uma cidade do interior passar um filme de um sueco você entraria numa briga dessa? eu contornaria eu organizaria um seminário por exemplo em torno da obra do Inmar Bergman porque aí seria possível passar aí seria possível aí seria possível como eu falei dentro do contexto educacional é possível mas não é possível passar a obra isoladamente porque uma obra enfim exibida isoladamente isso sempre gera polêmica na época que existia censura eu lembro que passaram na PUC aquele Gervo Salu e o Marie que até o Caetano Veloso se posicionou daí entraram para prender a obra na PUC enfim mas a questão também poderia ser discutida sobre o prisma do direito autoral se tinha sido autorizada a obra ou não mas a redação em si muito semelhante a redação atual porque aquilo poderia ser usado para debate também e é uma maneira segura de não responsabilizar a instituição mas cada vez que aquilo é exibido sem um determinado contexto existe sempre a chance de responsabilização mas o que é possível é ou adotar essa forma ou disponibilizar como se disponibilizava antigamente as fitas de VHS tal como os livros porque eram suporte então o aluno podia levar para casa o filme do Guimbarbergo só que um número insuficiente para que todos os alunos assistissem bom essa resposta dele ratificou uma crença antiga minha que nunca devemos perguntar para um advogado se pode nunca jamais ele vai responder 90% não então sempre quando tiver que perguntar você pergunta assim como é que pode sempre tem uma saída é bom é é é Fernando o Morato se prontificou a organizar curso de extensão aqui pela ECA a gente tem que pensar essa possibilidade porque é é vasto o público interessado e e te agradeço muito por ter vindo pelas pessoas que ficaram aqui até agora e uma coisa que não não atravessou esse negócio de casamento não poder casamento Morato tem que pagar direito autoral não o casamento o o problema do casamento é o seguinte quem tem que pagar não são não são os nubentes não é não são os noivos que tem que pagar é e também não é o pai da debutante quem tem que pagar é a empresa que explora aquela atividade como também isso acontece com o restaurante e era aquilo que eu coloquei em relação a exceção se eu contratar o mesmo grupo musical o serviço de buffet e fizer na minha casa aquele serviço de buffet não se paga direitos autorais o problema é o local onde se faz porque nós temos na lei no artigo 68 os chamados locais de frequência coletiva e esses locais de frequência coletiva eles são considerados dessa maneira por quê? porque lá existe um objetivo de normalmente existe um objetivo de lucro são atividades é claro que nem todos podem ser considerados dessa maneira hospitais também estão colocados ali embora nem todo hospital é hospital público tem hospitais que lucram muito mais do que mas de qualquer maneira como existe o objetivo de lucro e existe a ideia de que o local se torna mais agradável por exemplo um restaurante com música ele se torna mais agradável e não é o raciocínio por exemplo que muitos costumam desenvolver principalmente quando se coloca a rádio falar mas a rádio já pagou então estão pagando duas vezes porque são locais distintos a rádio paga para transmitir e o restaurante pela retransmissão e pelo fato de que existe um lucro indireto basta desligar quem já chegou eu tenho muita experiência porque as vezes eu saio para jantar a aula na São Francisco termina 11h15 da noite 23h15 então eu saio com aquela solidão assim e normalmente já desligam a música e os garçons já não são muito amistosos quando você vai jantar nesse horário e já viram a cadeira então é muito diferente chegar num restaurante que tem música e um restaurante absolutamente silencioso o local se torna mais agradável então é uma forma de remunerar os autores pelo lucro que aquele restaurante tem atraindo o público pelo local o raciocínio foi esse não estou dizendo que é certo ou que é errado estou dizendo que motivou o legislador agora se o noivo resolver cantar na hora do casamento pega o violão e começa a cantar uma música com o Roberto Carlos o Roberto Carlos não vai processar o noivo pois é mas os presentes podem pedir indenização se for o caso obrigado a todos e aí Amém.